É função da TV Legislativa dos Sergibanos promover e divulgar as atividades parlamentares onde elas estiverem. A TV Alesi prepara uma cobertura completa da 24ª Conferência Nacional da Unali, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos mostrar a conferência ao vivo, em tempo integral, a partir desta quarta-feira. Além disso, você terá diariamente reportagens sobre o evento nos nossos telejornais e durante a nossa programação. Vão ser três dias de informações sobre o maior encontro legislativo da América Latina. Tudo para você ficar por dentro das ideias e das propostas dos deputados estaduais, direcionadas ao desenvolvimento de políticas públicas eficientes para os estados brasileiros. Conferência da Unali ao vivo, direto de Campo Grande, é na TV Alesi.